Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um episódio da nossa série Mano, se liga só nessa pontuação, viado, 120 pontos, só escalando a equipe do Flamengo, mano, 120 pontos A hora que eu vi, eu falei, caramba, mano, o que aconteceu? Eu não estava nem acompanhando a rodada desse final de semana Porque eu acabei saindo e acabei não acompanhando a rodada, a hora que eu entrei, que eu vi isso, eu falei, caramba, mano, não é possível, velho Não é possível, eu coloquei o time do Flamengo esperando uma grande pontuação, só que eu não esperava tudo isso, mano 120 pontos, me surpreendeu muito, o Flamengo fica em primeiríssimo lugar aí na classificação aqui da nossa série Se eu não me engano, o Internacional estava pontuando assim, mais ou menos, acho que estava fazendo 90 pontos Só que agora vem o Flamengo e faz 120, viado, como isso? Como que pode um negócio desse? 120 pontos só com a equipe do Flamengo E vocês podem ver ali ainda, mano, que eu não coloquei, que um jogador que eu coloquei acabou não jogando E o Arão ali, se eu não me engano, é o Willian Arão, esse? É o Willian Arão, ele acabou fazendo menos 1.60, mano Então, velho, o time do Flamengo honou demais com esses três jogadores, o Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique O Bruno Henrique até fez uma pontuação menos, eu até acertei aí na escalação do Capitão Porque ele fez 17 pontos e acabou dobrando pra 35, mano Então eu acabei escolhendo bem o Capitão e acabei acertando aí na rodada, escalando a equipe do Flamengo, cara Olha isso, 120 pontos é algo assim inacreditável, nem eu acreditei quando eu vi o link Eu entrei hoje, mano, segunda-feira, eu acabei de entrar e falei, não, mano, eu vou ter que gravar esse vídeo Porque, mano, o Flamengo honou demais, honou muito o Flamengo 120 pontos nesse episódio da nossa série do Cartola FC, cara Eu até, tipo, mano, eu tô chocado, velho, tô chocado Eu nem fiz a entrada, nem perguntei como é que vocês estão, vocês estão de boa Porque, mano, eu tô muito chocado 120 pontos só com a equipe do Flamengo O Mengão agora, então, está em primeiríssimo lugar aí na classificação aí da nossa série dentro do Cartola FC Mano, 120 pontos, eu acho que eu nunca mais vou fazer isso aqui na minha vida no Cartola FC, mano Eu nunca fiz isso 120 pontos, eu nunca fiz mesmo Eu acho que a maior pontuação que eu fiz dentro do Cartola FC foi, tipo, 110 pontos, alguma coisa assim Mas 120 eu nunca fiz, ainda mais com o clube, mano, olha só O que o Flamengo fez nessa rodada Foi 6x1 contra o coitado do Goiás Pobre do Goiás, mano, nossa Eu não tinha nem visto a rodada, mano Eu não sabia nem o que estava acontecendo nessa rodada do campeonato E eu entro, vejo isso 120 pontos com o Flamengo Então foi muito boa a nossa escalação dessa rodada Muito boa mesmo Me surpreendeu demais o Flamengo Com esses 120 pontos E agora o Flamengo está em primeiro aí Na nossa classificação dentro da nossa série do Cartola FC, demorou? Então a próxima rodada aí a gente vai estar fazendo uma surpresa para vocês aí Para ver quem que vai estar escalando E assim que acabar a próxima rodada Eu venho trazer para vocês mais um vídeo Dentro da nossa série do Cartola FC Mano, eu não estou acreditando 120 pontos, velho Que que é isso, mano? O que o Flamengo está aprontando nesse campeonato? Você é louco O vídeo vai encerrando aqui Espero que tenham curtido aí Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Estou até sem palavras, velho 120 pontos Se liga nisso Você é louco E aí E aí E aí Obrigado.